Pai, me dá disposição para aprender de Ti Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra e entender com sobremesa te dão o que Tu quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Renovo, pra te sentir de novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Sem renovo, sem renovo Vai Abrindo a boca e adorando o nome dele Porque ele vai renovar Vai restaurar A tua vida hoje aqui Toca-me Começa a clamar Começa a pedir pra ele te tocar essa noite Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Sem ti Toca-me Sem ti Vai tocando Restaurando Vai renovando Vai descendo com a tua glória Com o teu poder hoje aqui Toca-me 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 Nem mais um passo darei Eu nada farei Sem ti Tem renovo na casa Tem Tem renovo na casa Tem 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 renovo Tem Tem renovo na casa Tem Tem renovo na casa Tem Renovo Tem O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo E de novo E de novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Receba o renovo Receba o renovo de Deus Nessa noite Aleluia